Atenção, partida para o oitavo páreo do programa e Samba de Roda e Sombra de Lolina e Jokerman Jokerman em segunda atrás e Samba de Roda dominando Jokerman vai para a dianteira, a corba inteira para Samba de Roda em segundo em viva a ponte de terceiro, Sombra de Lolina em quarto Xangas em quinto, em quarteto o mágico sexto, depois Felipe Crack a seguir aparece o Hot Check, depois Ibisquit, último Ultratender já vão assim para o final da reta, vão descer na grande corba e Jokerman tem o corpo inteiro para viva a ponte em segunda a cinco, corpo Samba de Roda a cinco, quarteto mágico depois aparece o Xangasso, a seguir lá por fora corre o Ultratender, assim os competidores com Felipe Crack Hot Check e Ibisquit e Vembaker, já vão para a segunda parte da curva e viva a ponte continua atacando e tirando meia cabeça no galão trocado sobre Jokerman, Sombra de Lolina mais perto em terceiro, Samba de Roda em quarto, quarteto mágico em quinto Ultratender em sexto, Xangasso, Felipe Crack, Hot Check, Vembaker compor numa última curva e já entram pela guerra final e continua a mesma briga, viva a ponte por fora Jokerman, a briga foi suicida e os de trás vão se chegando também Sombra de Lorenzo carrega, viva a ponte dominou a carreira quarteto mágico começa a melhorar pelo lado de fora Jokerman teme não se entregar e o Felipe Crack, hein, dominou o páreo Felipe Crack tirou meia cabeça, quarteto mágico vem pra cima dele enquanto aqui pelo lado dele fora o Ultratender toma o terceiro Felipe Crack, quarteto mágico e o Bandeirantes fecha o placê cruza a faixa final depois o Ultratender e Vembaker tá aí o resultado do páreo com a vitória de Felipe Crack é, os três saiu muito suicida, né quatro, oito, onze e dez aliás, e nove